Agosto é o mês do cachorro louco, segundo dizem, é meu aniversário, então esse mês quem vai tocar horror aqui é o mensageiro, beleza? O mensageiro tá de férias. Então vamos lá, o Jordan Kentau. Jordan, boa pergunta meu brother. Deixa eu passar umas faixas contínuas que a gente fala sobre esse assunto. A gente fala sobre esse assunto. É o seguinte, meu querido, muito boa a tua pergunta, quando a gente vai pra fora, a gente tem que ficar pianinho, porque a gente tá na casa dos outros. Se, por exemplo, eu não sou fumante, se você fuma e vem na minha casa, você não vai fumar na minha sala, você vai poder fumar lá na calçada, mas dentro da minha casa você não fuma. É a mesma coisa, etiqueta, educação. Então quando a gente for pra fora, cara, mais do que nunca, a gente tem que ser educado, a gente tem que evitar ao máximo, desrespeitar as normas, as leis. Porque um estrangeiro cometendo uma infração, além de ser uma infração, isso é igual pra todo mundo, é deselegante, é provocativo, e aí você vai arrumar pra cabeça. Normalmente, se um policial te parar, e é isso aí em qualquer país, tá? Se um policial te parar porque você excedeu a velocidade, fez uma conversão proibida, passou numa faixa amarela, fez uma ultrapassagem devida e tudo mais, qualquer coisa, cara. Quando esse cara te parar, primeiro você já vai tomar um esporro e já vai começar, dependendo dos países, uma tortura mental absurda, do tipo, vamos ter que aprender a moto, você vai ter que pagar a multa na prefeitura, amanhã é feriado, a prefeitura só abre na segunda e por aí vai. Eu já ouvi um monte de igueré desse tipo, mas o fato é, não existe cobrança de multa na hora, tá? Nenhum policial tem a autonomia de te cobrar a multa ali na pista. Porém, todavia e entretanto, você vai estar dando margem pra esse camarada subornar você, do tipo assim, ah, rapaz, olha só, você foi pego em alta velocidade pelo nosso radar, que chato, mas olha, vamos fazer o seguinte, me dá um carinho, me dá uma contribuição pra dar à polícia, e aí tá liberado. Já aconteceu comigo, e eu sempre tive a preocupação de bater na fronteira, e tá lá uma capivara pra me pagar, ou uma multa, mas isso nunca aconteceu, tá? Os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, agora que estão unificando a placa, estão unificando o sistema também, aí isso vai mudar. Eu tenho certeza que quando você der a saída, voltando pro Brasil, o oficial ali, a doana, a de migração, ele vai ver a tua capivara, e muito provavelmente, em posse dos seus documentos, já vai te aplicar a multa, e ou você paga, ou você volta, mas aqui você não sai. Mas, isso ainda vai demorar bastante tempo, não vai ser agora. A Bolívia foi convidada pra participar do Mercosul, já tem 5 anos, e ainda não entrou. Eles estão melhorando o sistema deles pra isso também, mas por enquanto, tá suave. No Chile, e aqui eu quero abrir uma ressalva, é um país extremamente rigoroso, tá? Eles te aplicam a multa, você tem que ir no banco pagar essa multa, e o que é pior? Eles pegam o permisso da sua moto, e bate um carimbo de suspensão. No Chile, você pode ter o seu permisso suspenso por até 5 dias. Se você for pego, rodando de moto, nesse período de suspensão, aí, meu amigão, é a prensão do veículo, é a abertura de processo, é uma dor de cabeça. Se você for lá pra fronteira, tipo, ah, deixa eu vazar desse país maluco, eu não quero mais ficar aqui, e apresentar o teu permisso lá na... Pera aí. Apresentar lá na aduana um permisso carimbado suspenso, é a mesma coisa. É processo de apreensão do veículo, então o Chile é uma parada diferente, tá? Nunca tente subornar um policial chileno. Ah, pô, amigão, quebra o galho pra mim. O quebra o galho pra mim, já pode ser interpretado como uma tentativa de suborno. E ele já pode te dar uma voz de prisão, e você já pode ter complicação, tá? Os demais países, não se preocupa que ele vai querer quebrar o galho pra você, tá? Ele vai querer te arrumar um jeito, mas é propina. É, propina. Então, cara, é andar na linha, é andar de buena, você tá de férias, você tá passeando, não é? Não adianta correr, não adianta fazer uma imprudência que vai te causar um dano financeiro e até mesmo com risco de vida, não é? Então, vai de buena. Beleza, meu brother? Boas estradas sempre. Doido pra passar essa faixa. Mas vocês estão aí vendo que não vai dar. Transcrição e Legendas Pedro Negri